De peitar no ar, eu tô com um batom ridículo, eu já tinha visto isso quando eu sentei aqui, mas eu fiquei com preguiça. Você linda com qualquer batom. Muito obrigada, querido, mas é que tá feio para o cacete mesmo. Hoje a gente vai falar pra vocês 10 verdades sobre o nosso casamento. Que podem ser do vosso também. Agora entra a abertura, quer dizer, você falou, não... Não entra mais? Agora vai entrar. Primeira verdade. Esqueci, qual é a primeira verdade? Vamos pegar uma cola. Ah, pronto. A primeira verdade no meu relacionamento é ser certa. A minha mulher de manhã faz sempre barulho. Se ela acordar primeiro, esquece. Não dá pra continuar. Eu acordo, eu me visto, eu saio e ela não percebe. É o que ele acha. Não, eu tenho certeza absoluta porque você... É tão fodão. Não, porque eu saí tubabando, amor. Vem da música, né? Ah, tá. O inverso, ela acorda, ela faz barulho. Foi mal. Entra a luz. Ela acorda num pique acima de todo mundo. Isso me irrita bastante. Bastante. São só fatos, senão vai parecer que tipo, o fato é que a gente se irrita. Fato é do barulho. Não me irrita. Eu só quero matar. Tá, pronto. Aí a gente pontua o que isso é ruim. Isso incentiva a morte no casal. A segunda verdade sobre o nosso casamento, eu ia casar grávida. Por quê? Eu engravidei antes do Vitor. E aí, por estar grávida, da menina que a gente perdeu, e a gente já falou aqui no canal também sobre isso. Nesse momento, a gente decidiu, vamos casar. Só que entretanto eu perdi, mas o casamento permaneceu. E aí futuramente veio o Vitor e tudo mais. Viu, Mico? Quando eu escolho coisas melhores que você, faz o seu terceiro fato sobre nós pra me esculachar. Eu nunca escolho o filme que eu quero. Ele só me esculacha. A Kelly fala o filme e a gente vai ver esse filme. Em casa, às vezes, eu consigo botar um filme de ação, um filme de... Às vezes? Às vezes. Pelo amor de Deus. Amor? Você quer ver o que eu falo? Não, é discutir. Eu já falei. Não, peraí. Tem gente que me desvende. Não, tudo bem, mas eu preciso me defender porque isso tá sendo uma acusação. Ela falou mais atrás que não é pra discutir. É com o ar. Você tá discutindo. Mico, eu vi Pablo Escobar. Eu vi convivendo com Pablo Escobar. Eu vi sobrevivendo com Pablo Escobar. Eu vi os Pablo Escobar sendo... escovando o dente. Eu vi Pablo Escobar correndo atrás da moita. Mico, eu vi o Pablo Escobar de todas as maneiras que você pode imaginar. Agora fala no cinema, no cinema. Eu vi, sabe o quê? Aquelas coisas do aeroporto, que as pessoas são pegas, traficantes, não sei o quê. Mico, tem qualquer coisa do tráfico dentro dele? Que ele ama uma série, um documentário, algo sobre tráfico. Agora fala no... E eu vi todos. O que você viu de mim? Vambora. Momento sincera? Momento... Uh, uh, uh. Então fala, qual é o filme no cinema que eu escolhi? Hã? Todos? O atirador, o sniper da vida, o supersônico, a polícia nos espera. Ele corre e o carro vem. Os filmes no cinema eu escolho. É, Mico. Mãe, isso é muito feio, mô. Qual foi o filme que eu vi? Mô, tem gente nos assistindo. Isso é muito feio, mô. Todos os filmes que a gente viu no cinema nos últimos dez anos, eu escolhi dois. Eu me lembro dos... Mãe, eu tenho tanta pena de você nesse relacionamento, tu és um coitado, filho. Então fala, os últimos filmes que a gente assistiu. Foi de criança pro Vitor? Hum? Pois, nem lembro quais foram os últimos que a gente viu. Amigo, mas tem alguma guerra no... Maridos, você vai me entender, ela é que escolhe os filmes. Eu escolhi uma vez que foi o sniper americano. E aí ela vai ficar falando isso direto, direto, direto. É verdade. Não é mesmo a verdade. É verdade. Qual foi o seriado que eu escolhi que você viu? Game of Thrones. Acabou. Game of Thrones. Game of Thrones nem viu. Nem viu, mentira. Eu vi, eu vi até a mulher entrar numa fogueira, pegar fogo e nascer em uns dragões. Aí eu falei, não, não dá pra mim. Vi. Ele não viu Game of Thrones comigo. Um absurdo. Eu vi sim, comecei a ver e depois... Só aí, aí você parou. Não vi mais nenhum. Não, é uma sacanagem. Eu li os livros e eu queria ver o seriado. Vikens. Até gostei, é legal, é legal. Ele viu, Vikens. Mas eu escolheu. Todos os outros foi isso. Fala mais. Como um acordo. Mais. Quero mais. Prison Break. Me dá mais. Prison Break. Foi você, eu até gostei. Mais. Não, dos outros eu vi todos sozinhos. Mais. Vi sozinhos. O Escobar. Caminhando com o Escobar. Convivendo com o Escobar. Já foi. Já foi um. Comendo o Escobar. Vai, troca. Todos eles eu vi com você. Ela não tem desculpa. Tava aquela pessoa que não tem razão? Agora vai ficar o Escobar. Não, não foi só Escobar, não. The House of Cards. Vi também. É da política. Tudo desististe, irmão. Ele adora esses negócios. Tu pode te ver, irmão. Claro, um saco. Cansativa. Vai pra próxima. Você pestaneja, você tem que voltar. Porque você, porra, que negócio difícil. Você tem que ver de novo. Vê com cuidado. Eu gosto de me distrair. Eu não gosto de estudar. Eu tô ali, eu tô relaxada, entendeu? Próximo. Tem vezes que a gente vai pra cama, o quê? Brigados. Todo casal vai. Todo casal vai. Eu vou mesmo. O problema é teu. Vão tarde de te empurrar da cama. Se você me toca, me dá um... Aí eu já me afasto pra não me tocar. Eu sou assim, radical. Outra coisa. Vocês vão dizer, ah, me... Não é. Incomoda. Não tenho escova de cabelo. Aqui ele tem. Uma escova de cabelo, duas, três, quatro. Todas uma peruca. Aí eu falo, mo, não dá pra eu pentear o cabelo. Ela tá bom. Eu vou comprar uma escova pra você. Azul. Aquela é a sua, tá? Tá. Ela compra azul. Dá uma semana, a azul tem uma peruca. Aí eu falo, mo, a azul não era minha. Tá, isso aqui, tirar, não sei o quê. Aí eu, puto, compro a preta. Vai, peruca. É mentira. Por quê? Fala pros seguidores. Tá chegando a um milhão. Você vai mentir pra um milhão? Eu não posso fazer nada, se eu tô ficando careca. Tem, garotinha. Quando ela não tem razão, ela vai... Fala o próximo. Não sou eu que tenho que falar o próximo? Não, é aquele senhor ali, olha. Senhor! Chegou meu lanche. E eu tô sem dieta. Porque eu tô muito magra. Então eu tô liberando geral. Cachorro quente é o meu lanche. Eu tive que ligar a câmera. Porque eu dei uma trinca aqui, ó. Pô, vai acabar. Tu ligou a câmera pra me deixar aqui que nem o babu. Olhando a comida e tu não vai me dar. Esse é mais um fato sobre o nosso casamento. O Mico não consegue pedir as coisas pra ele. Eu vou lá, peço uma coisa incrível, gostosa, saborosa. E ele, pô, me dá aí um pedaço. Todos os racinamentos têm isso. Tá sempre trincando o meu pedaço. E é meu. Eu pedi pra mim. Eu quero tudo pra mim. Se você quiser pra você, você pede um pra você. As pessoas que estão em casa também peguem. Mãe, isso vai acabar, mô. Tem mais um. Meu beijo. Ter alguém com quem contar. Queria te dar um beijo, mas eu tô sem... Ter alguém com quem contar. Tô sem extrato de tomate na boca. Isso é sempre muito bom. E agora, quando eu falei isso, ela quis fazer uma cara assim de... Amor. De amor. Só que cheio de cachorro quente na boca. Mas mesmo assim, um beijinho. Com um pouco do meu pão. Pode ir pra próxima. Calado, sim. Chuva. Fim de semana com chuva. É, é muito bom, né? Você não gosta. Passa a ser muito bom. A gente odiava, porque estragava um fim de semana, né? Porque a night e chuva não combina. Agora a gente ama. A gente coloca um Netflix, meu amor. Só ali deitado, encostadinho. Aí faz um pouquinho de friozinho. Encosta corpo no corpo. A mão assim, no silicone novo. A nona verdade é a do momento da crise que a gente já teve. Espera aí. Música de fundo, música de tensão. Ele tá falando de quê? O momento da crise. Que todo relacionamento tem o momento da crise. A gente teve o momento de crise. A gente já teve o momento de crise. Eu saí com quatro caras. Nesse momento a gente ficou separado. Peguei quatro. Só dois. Não. Quatro eu peguei no dia que sair. Primeiro dia da crise foram logo quatro. E Moscombo. Todos os caras? Você tá, hein? Tá pros dois lados, tu? Eu não tenho maturidade pra falar de nada. A gente fala de uma... Não tem, é criança. Criança é criança. Não tem, não dá. Pra fechar, rola uma economia no casamento. Qualquer casal, se for um casal que não for muito... A gente ostenta o quê? A gente ostenta um cachorro. Não, as pessoas quando estão juntos, acabam poupar mais do que vida de solteiro. Mete um cara aí com vinte e poucos anos solteiro ou com a namorada? Com a namorada gasta, gasta. Principalmente no início, muito jantar, muita coisa. Mas depois você dá aquela acalmada. Na night toda hora, combo. Traz a bebida que pisca. Traz a bebida que pisca. Aí pra tá pegando essa garota, impressiona essa. Depois pega outra, impressiona outra. Depois leva outra pra passear. Mas aí no caso a mulher também economiza. Porque o homem começa a fazer uma assim... Não, não é por mal. Ah, pensei que ela já queria brigar. Vai grita, vai ser um escândalo perante quase um milhão de pessoas. Vai ser um escândalo. Pô, podia ser já um milhão. Vocês não estão se inscrevendo. Mostra pro tipo, o avô. Mas tá muito perto de. Então o que acontece? A gente também economiza. Por quê? Eu comecei a economizar porque o meu marido quis pagar as coisas. E aí eu comecei a só gastar dinheiro comigo. Aí é mole. Colô a economia. Mole, fácil. Aí é mole. Que permanência assim. Aí é mole. Bota a mão por dentro da cama. Mamilo, não. Não, Deus, por favor, não. Não. O mamilo, não. Mamilo, não. Sabe que mamilo me excita? Tem um bocado de pão aqui. Não dá pra ver, não. Galera, então é isso. A festa de um milhão tá chegando. Esses foram os fatos sobre o nosso relacionamento, nosso casamento. A festa de um milhão tá quase aí. A gente vai se conhecer pessoalmente. E vai rolar espelho vivo lá na festa. Vai ter pocket show. Vai ter um monte de coisa legal que você não pode ter. Show da Kelly. Eu vou também pensando pra dar um strip. Não. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Até o próximo vídeo. Beijo. Dá like, se inscreve. A gente ama vocês. Beijo. Vou comer um cachorro quente. Eu já comi os dois. Sinto muito.